Salve, salve, salve a natureza! Bom pessoal, eu estive aí em um evento de um programa, lançamento de um programa Radar Pet na Netdeal. Muito legal, foi uma honra ter sido convidado lá, ainda mais no meio de tanta gente ali de cachorros, né? Tão profissionais, tantos profissionais envolvidos com os cachorros e eu, alguém dos animais ali diferentes dos pets exóticos, também fui convidado, fui lá prestigiar esse evento. E chegando lá, eu encontrei a minha queridíssima Luísa Mel, pois ela estava lá também. E eu não pude deixar de falar com ela, eu não pude deixar de falar alguma coisa relacionada com o evento também, né? Não ia chegar só porque temos aí várias divergências, chegar atacando do nada, eu acho que isso seria até uma coisa bem deselegante. Então, eu fui na linha do adestramento inteligente, que é o condicionamento animal, com apenas reforços positivos, porque ela disse lá que era a favor. E aí eu quis saber melhor o que era esse a favor dela. E vocês vão ver aí a bela explicação que ela nos dá, de que ela é a favor, sim, do adestramento inteligente, do adestramento com reforço positivo, porém somente com animais domésticos, com gato e cachorro. Então, fica aí a pergunta, se for uma calopsita, por exemplo, que é uma ave doméstica que qualquer um pode ter, aí ela já não é a favor? Não sei. São aí opiniões, posições um pouco divergentes, um pouco estranhas, eu diria, mas tá aí, você vê o resultado aí, a opinião dela. E com muita educação, com muito respeito, a gente consegue aí conversar com qualquer um, tá certo? É isso aí, olha só. Luísa, muito prazer, eu sou o Tomás, eu tenho um canalzinho no YouTube, eu queria muito saber a sua opinião sobre adestramento responsável, que você falou lá, adestramento positivo, você poderia dar uma palavrinha pra gente sobre isso? Não, isso é um assunto muito importante, né? Com certeza. A gente antigamente usou adestramento para batia ou nos cachorro, para punição, com crianças também, né? A gente antigamente era muito famoso, mas espantar isso. Por qualquer motivo, agredir, né? Realmente. E a gente sabe que a gente pode ensinar com uma força, né? Eu acho que esse é uma coisa que a gente tem que mostrar, com recompensa, com açúcar frente também, eu acho que com a gente também pode ensinar, né? Eu acho que a gente tem uma nova era, sem violência, nem com as crianças, nem com os animais, dá sim pra ensinar, sem açúcar. E aí a gente viu o exemplo aqui dos cachorros fazendo esse trabalho maravilhoso, através do adestramento positivo, você acha que é possível fazer isso com outros animais também? Olha, isso daí, eu sou uma composta, Então, eu acho que cachorro, gato, eles querem viver com a gente. Eles são animais que foram, ao longo do que, em lênios, eles foram sempre transformados em animais de companhia, cachorro, você pode chegar no outro cachorro, não quer ficar com a gente. Sério? Já os outros animais não, eu não acho que... Eles não querem ficar com a gente? Não, porque eles não querem. Eles têm a vida deles, é um macaco, se você queria ele, ah, você não pede. Depois ele vai virar uma dor, se ele quer, você quer uma macaca, né? Então, assim, é um animal com toda uma complexidade, mesmo isso, a gente é totalmente responsável, mesmo que se for inteligente nascer, eu sou totalmente jogada. Não, não é assim que não. Porque tem que ficar na natureza, eu acho que a chão de gato, são os nossos animais de companhia, eles realmente, né, aprendem cada vez mais, então, assim, mas a gente pensa melhor, porque às vezes a pessoa acaba abandonando o cachorro, porque não consegue lidar direito com o êxodo, ele é muito importante, mas para animais domésticos, o resto, deixa que lá na natureza... Ah, eu sou totalmente bom, mas eu acho que ela tem que estar voando livre. Tá bom, então obrigado pela sua opinião aqui, Luísa, valeu. É isso aí, aquilo que a gente já esperava, né? Então fica aí a pergunta, o que é um animal doméstico, o que é um animal silvestre, por que gato e cachorro sim, e por que uma calopsita, por exemplo, que é uma ave doméstica, criada há várias e várias gerações, por que uma ave seria diferente, né? Não dá para entender esse tipo de raciocínio, de alguém que quer falar sobre o assunto toda hora. Mas, com educação, com respeito, a gente consegue conversar sobre qualquer coisa, e vocês viram aí no meu canal.